1h51, boa tarde, obrigada pela audiência, você que está aqui com a gente na Bande Piauí, a hora do Bande Eleições. Como eu amo essa música, olha, e a Bande vai ser a primeira a realizar os primeiros debates, né, com essa programação nacional do grupo Bandeirantes, todo mundo se movimentando, Magalhães, para ouvir os candidatos. Nós vamos seguir aqui no Boa Tarde Piauí, já já, conversando com a Madalena Nunes, que é a candidata do PSOL ao governo do Estado. Estamos quase finalizando a rodada de entrevistas com os candidatos, depois da Madalena, ficará faltando apenas a candidata Jéssica Fonseca. A gente está aguardando a confirmação dela, ela que vai ser confirmada na convenção do partido no último dia do prazo, né, Magalhães, que é o dia 5. Dia 5. Dia 5, já está confirmada, então, que a convenção vai confirmar, né? Sim. Vamos aguardar para ver. Ela ainda não tem vice, viu, Nádia? Está uma discussão muito grande para saber quem será o vice ou a vice na chapa. Enquanto isso, os presidenciáveis começam a busca pelos votos, visitando, ainda na pré-campanha, muitos já fizeram esse movimento, e agora na campanha quase começando, né, não é a campanha mesmo, porque a campanha só começa no dia 16, mas nós já temos candidaturas homologadas em convenções, como é o caso do ex-presidente Lula, que vai visitar Teresina amanhã. E a gente tem informações sobre os preparativos dessa visita, Magalhães. Nádia, a Polícia Federal constatou, através de um trabalho na inteligência, que é preciso fazer um trabalho de segurança máxima, de alerta máxima, inclusive a segurança do presidente Lula vai contar, inclusive com drones, porque houve um ataque numa manifestação lá em Minas Gerais, eles querem evitar qualquer coisa. Então o presidente Lula vai chegar em Teresina, vai para um hotel, a Janja vem, a esposa, ele terá uma reunião com o Elton Dias, ex-governador, candidato a senador, o candidato Rafael Fonteles e a governadora Regina Souza. Só os quatro, certo? Depois ele vai participar de uma manifestação pública, que vai ser em frente ao Zobotânio. Acho que a probabilidade de se reunir 40 mil pessoas, eles acham, a Polícia Federal, a Polícia Civil, todas as polícias, a área de segurança será muito restrito, tá certo? E depois ele vai se reunir com os presidentes dos partidos da base aliada. Então a segurança vai ser grande e, Nádia, o discurso dele, a gente já tem uma ideia do que ele vai falar. Ele vai falar sobre insegurança alimentar, vai falar de combate à fome e redução à pobreza. E ele vai fazer uma declaração de amor ao Piauí e Teresina. Lula vai falar que foi em Teresina que ele teve certeza que se tornaria presidente da República. Exatamente na Praça Rio Branco. Ele disse que quando viu aquela multidão, ele disse, agora eu sou presidente. Aí ele saiu de lá e foi para um comício na Igreja de São Benedito. Ele chegou, inclusive, para o pai do Rafael Fonteles, segurou na mão dele, segurou na mão do Elis, da Zareno Fonteles e disse, eu vou ser presidente do Brasil. O Piauí me deu essa certeza. E Lula vai usar uma frase de efeito, em que ele vai dizer assim, não é o Piauí que tem que se tornar igual ao Brasil. O Brasil é que tem que se tornar igual ao Piauí. Ou seja, o Piauí, segundo a visão de Lula, é petista e é lulático. Então, essa declaração de amor será feita e vai ser rodada aí na propaganda eleitoral do PT. Bom, e a gente falava sobre essa segurança, na verdade, tanto do candidato Lula quanto do candidato Bolsonaro, que são os dois que polarizam a disputa presidencial no nosso país. As duas visitas, as movimentações dos dois candidatos por todo o país, devem ser mesmo nesse clima de muita segurança, de muita precaução, né? Já que a campanha também está com os ânimos muito acirrados em todo o país. E vai haver até o uso de drones aqui, né? Exatamente. O vereador Dudu fala sobre esse assunto. Tem, sim, medo de um atentado, porque esse alerta, ele é feito a nível, inclusive, internacional. O Lula hoje está sob alerta internacional de possíveis atentados. Então, é só resguardar o nosso maior patrimônio, patrimônio de quem vai voltar a governar esse país a partir de janeiro. E, por isso, nós temos que protegê-lo exatamente desse grupo fanático que está aí. Se o Bolsonaro tem medo de ser preso, nós temos medo de que possam eles atentarem com a vida do Lula. Por isso, a proteção aumenta. Que já é uma proteção natural por se tratar de um ex-presidente da República, né, Magalhães? Exatamente. Ele tem direito, todos os ex-presidentes do Brasil têm direito à segurança pessoal e à segurança para a família. Quem faz essa segurança é a Polícia Federal e Lula, mas ainda porque é ex-presidente e agora candidato à presidência da República. Essa entrevista foi gravada na Câmara? Na Câmara Municipal de Teresina. Tinha um barulho, né? O barulho é o líder do prefeito, Antônio José Lira, que estava discursando. Nós estávamos afastados 30 metros, mas a voz dele reverbera muito bem. É, então vozerão, né? Exatamente. Bom, nós vamos começar agora a nossa entrevista com a candidata Madalena Nunes. Ela é candidata pelo PSOL ao governo do Estado. Vamos, assim, caminhando com as nossas entrevistas com os candidatos que disputam o governo do Estado do Piauí. A Madalena Nunes, que é servidora pública federal, da Justiça Federal, é também formada em Direito e História, e está aqui com a gente para conversar, dentro do tempo que estimamos aqui, de 15 minutos, sobre as propostas para o governo do Estado. Madalena, boa tarde. Seja bem-vindo ao Boa Tarde Piauí. Boa tarde, Nádia Magalhães. Boa tarde a todos os ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo. A gente agradece muito essa oportunidade. Bom, Madalena, você também é uma ativista de movimentos sindicais e tem também já alguma experiência dentro do ambiente político. E é, mais uma vez, colocada aí como opção do PSOL. Então, o que você espera nesta caminhada de 2022? Então, essa experiência é mais nos movimentos, né? Na verdade, a gente sabe que a política no Brasil e boa parte do mundo é organizada para as pessoas não participarem. E nós pensamos exatamente o contrário. Nós só vamos transformar a realidade do Brasil com tanta exclusão, com concentração de renda de uma pequena minoria da população, em torno de 1%, em torno de 70% das nossas riquezas. E nós só vamos mudar com as pessoas participando, né? Sendo agentes sujeitas dessa transformação. Então, a nossa expectativa é que as pessoas comecem a perceber a importância da nossa participação enquanto sociedade, enquanto movimentos sociais, enquanto eleitoras, né? Especialmente as mulheres, que sabemos somos a maioria da população, a maioria do eleitorado aqui no Piauí. Nós somos 55% do eleitorado. E a gente vê que os espaços de poder, os espaços de decisão, é concentrado. Até que o percentual nacional, que é de 52% de mulheres que... Piauí, é por isso que o Lula diz que o Brasil tem que imitar o Piauí. Candidata, o seu partido é um partido ideológico, de uma plataforma socialista. É possível uma candidatura socialista ao governo do Estado do Piauí? É possível e necessário, né? Tanto é que estamos aqui, justo para a gente fazer esse diálogo, né? Nós temos um debate, uma construção baseada na ideologia de esquerda socialista. O que é que é isso? É uma ideologia que as pessoas veem na construção coletiva, da valorização das pessoas enquanto seres humanos, né? Ser humanos, mas também para os seres além dos seres humanos, né? O meio ambiente tem que ser protegido, a natureza tem que ser protegida, porque nós somos parte da natureza. Então, não justifica a gente assistir essa destruição, e para nós é a destruição das pessoas, com várias pessoas sendo assassinadas. Chacina está acontecendo no Brasil. As mulheres estão vivendo um momento de terror, com grande violência, sendo vítima de feminicídio. A gente tem um país que é o quinto país que mais mata mulheres no mundo, e é um absurdo, e a gente vê essa coisa aqui também no Piauí. Então, isso tudo é patrocinado, a destruição do meio ambiente, né? Enfim, das comunidades, dos territórios, a partir de uma política que nós chamamos necropolítica, política que não defende, não protege as vidas, né? E nós temos que essa política é patrocinada pelo capitalismo. Então, é por isso que nós nos apresentamos de forma ideológica, chamando as pessoas a virem construir uma nova sociedade. A senhora faz parte, trabalha, estuda, é formada em Direito e História, portanto conhece muito bem a história do Estado do Piauí. Por que que os movimentos populares... A senhora tem o apoio desses movimentos populares? Por que que eles não estão engajados sempre nessas candidaturas de esquerda? Não, os movimentos populares que lutam o ano todo, não só no período de eleição, porque nós entendemos que para transformar a sociedade, a eleição é só mais um elemento, né? Nós não vamos mudar tudo a partir das eleições, a partir do voto. Quem diz que vai mudar tudo é exatamente a direita, né? Mas nós dizemos que os movimentos sociais, é por isso que a gente acha que a política implementada pela classe dominante no Brasil afasta os movimentos desses espaços de poder. E achamos que esse momento eleitoral é um momento que as pessoas estão mais... tem maior disposição de discutir, de debater o futuro do nosso país, mas também o presente, porque nós não vamos ter futuro se o presente não for construído. Eu aproveito essa pergunta do Magalhães, porque o pessoal recebeu, por exemplo, muita gente que era do Partido dos Trabalhadores, né? Então, que não, em algum momento, ideologicamente, não se identificou mais com o PT, acabou migrando para outros partidos de esquerda, como é o caso do PSOL, do PSTU e outros partidos. Então, como é que um partido como o dos Trabalhadores, né? Que com forte origem também, origem também em movimentos sociais, em movimentos sindicais, por que que um PSOL não tem, assim, tanto respaldo, não digo respaldo, mas tanto apoio como poderia ter, ou como o Partido dos Trabalhadores tem, de alguns movimentos que são importantes numa caminhada como essa? Então, é porque é tipo assim, né? Nós viemos, sim, do PT e saímos do PT com crítica ao desenvolvimentismo, né? Especialmente as reformas implementadas pelo governo do PT, que foi tanto nacional, o governo Lula fez essa reforma, e também o governo Elton, né? Na época. Então, a gente tem, inclusive, colocado que essas reformas, elas são apresentadas pelo Executivo, mas são aprovadas no Legislativo. Por isso, a gente traz candidaturas também proporcionais, no sentido de que a gente possa transformar essa sociedade. Agora, quando você diz, né? E nós não deixamos de ter essa crítica, saindo do PT com a crítica, continuamos com a mesma crítica. Quando você diz que a gente precisa de apoio, precisa, nós precisamos de apoio dos movimentos sociais. A gente, inclusive, teve uma visita agora, mais recente, aos quilombos Lagoas, né? Que são várias comunidades lá em São Raimundo Nato. A gente está visitando, conversando com o movimento sindical, que eu sou, inclusive, militante sindical, né? Uma das minhas militâncias, um dos espaços de militância, mas também milito no movimento de mulheres, né? Na Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio, e também em defesa da Auditoria Cidadã da Dívida. E nós temos esses apoios. O que falta, de fato, é a gente conseguir espaços, né? Porque a gente tem também um espaço de comunicação muito fechado, é a gente conseguir espaço para divulgar as nossas ações, para trazer os movimentos... Então, o que falta é mais visibilidade. Mais visibilidade, exatamente. Então, a gente acha que não vamos transformar a sociedade se esses movimentos não vierem conosco. Eu tenho uma curiosidade. A senhora foi candidata a deputada federal, foi candidata a vereadora, num mandato coletivo. Explique para os nossos telespectadores como é um mandato coletivo de vereador, de deputado. Então, eu agradeço muito a pergunta, porque eu vou aproveitar para trazer aqui a memória da nossa querida Maria Sueli, né? Que foi o que a gente perdeu recentemente, que vai fazer, nos faz muita falta, estamos com muita saudade ainda de luto, um luto muito triste. Mas, enfim, continuamos com a companheira presente, né? A mandata coletiva que a gente trouxe no modelo de candidatura para a vereadora aqui em Teresina, as Marias, ela funciona que não tem... A gente tenta trabalhar dentro dessas candidaturas, despersonalizar os mandatos e as mandatas. Tirar, não é Madalena que vai ser eleita. Nós precisamos dizer, não era Maria Madalena, não era Maria Sueli que fez parte da coletiva, não era a Maria Antônia, não era a Brenda Filha de Maria. Era nós, né? Eram as Marias. A gente dizia, votou em uma, votou em todas. Então, é tipo assim, não é uma pessoa que deve ser destacada no mandato, né? Quem deve ser destacada é a construção que essa pessoa participa e os movimentos têm que vir junto. O que a gente tem como um grande problema de poder no nosso Estado e no nosso país, é que essas pessoas veem como se fosse um mérito próprio. Que é a meritocracia, né? É defendida pelo capitalismo. Nós achamos que é o contrário. Os méritos, né, eles não são individuais. Eles são coletivos, eles são construídos e o coletivo, as coletivas precisam vir também nesses espaços de poder. Madalena, a gente tem tratado aqui com os candidatos sobre os principais problemas que o Piauí tem e que precisam ser enfrentados pelo próximo governador ou governadora. Então, na sua opinião, qual é o maior desafio, qual é o maior problema, qual é o principal problema? Você já falou muito da defesa da mulher e, na prática, como é que você se sente preparada para tirar do papel esse planejamento e conseguir dar um rumo, uma transformação, algo diferente que possa dar mais esperança para a população piauiense? Eu agradeço a pergunta, porque, de fato, é isso que nós precisamos. Nós temos uma política neoliberal implementada no Brasil e no Piauí. Essa política, ela destrói direitos. Além do retrocesso de destrução, continua atacando os nossos direitos. É o caso, como eu já citei, da reforma da Previdência, mas também do congelamento de todos os investimentos públicos através da Emenda Constitucional 95, mas que o Piauí também seguiu, o Piauí também congelou, o governo do Piauí, junto com a Assembleia Legislativa, com deputados que estão lá. Então, nós precisamos o quê? Porque, concretamente, nós temos as propostas de ir contra essa política de destruição de direitos. Nós achamos que a juventude, por exemplo, tem que ter um incentivo. A gente está aí com a juventude formada, saiu das universidades, não tem emprego, não tem trabalho, porque a reforma trabalhista, que foi também aprovada no governo Temer, apoiada pelo atual governo, desgoverno do Brasil, ela tira a juventude dos espaços de trabalho, de trabalho digno, de trabalho com direitos, de trabalho que tenha direito a uma jornada, porque a gente vê aí que há uma flexibilização total a partir da reforma trabalhista dos direitos da classe trabalhadora, inclusive direito a férias, direito a terceira licença maternidade, são direitos conquistados na década de 1940, por exemplo, e que estão sendo destruídos. Então, nós precisamos retomar e chamar as pessoas para... A gente tem também um projeto de desenvolvimento que desvaloriza a produção familiar. E a gente acha, supervalorizando... A agricultura familiar, que a senhora está falando? A agricultura familiar, a organização familiar para a produção, que passa pela agricultura, mas passa também por outros setores. Não, mas eu queria só concluir, Magalhães, perdão. Mas é que há um superinvestimento no agronegócio, na mineração, que destrói os territórios e retira as comunidades dos seus territórios, dos seus locais de moradia e de vida. E a gente acha que tem que ser o contrário dessas pessoas, tem que viver as riquezas que são construídas, as riquezas naturais, por exemplo. Porque o nosso país e o nosso estado, o nosso país é um dos mais ricos do mundo, o nosso estado também é muito rico e não justifica as pessoas estarem morrendo de fome, não justifica as pessoas não terem moradia. A senhora topa fazer um exercício de futurologia comigo? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E vamos imaginar que no dia 1º do próximo ano, tome posse a senhora como governadora do Piauí, sucedendo, uma mulher sucedendo outra mulher. Nós temos a governadora Regina Souza e agora a senhora assume o governo do estado do Piauí. Quais seriam as suas primeiras providências com essa caneta? Vem aqui para a senhora assinar os mandatos lá no Palácio Carlos. Mas aí a gente vai dar de presente? A gente vai dar de presente, é. Não, para começar a gente não vai resolver nada com a caneta. A gente vai resolver com as pessoas. Então, a gente vai chamar as pessoas para virem discutir conosco. A gente assistiu o que? Quais são as pessoas? As pessoas, por exemplo, aí eu ia se... Seria publicitário o governo? Sim, nós precisamos, inclusive, dizer que é necessário que as pessoas participem das decisões. A Constituição garante o plebiscito. Nós nunca tivemos plebiscito, né? Tivemos, enfim, a gente precisa, por exemplo, a gente teve uma greve da educação que durou mais de quatro meses. E a categoria não foi recebida sequer para negociar, que é um direito garantido, positivado. A senhora faz essa crítica ao governo do estado. Sim, sim, porque é um desrespeito a uma organização, inclusive, que eles se originaram, que a gente está no PT, a própria Regina e o Hélio, a origem deles, enquanto militantes, enquanto sujeitos e sujeita, foi o movimento sindical. Então, como é que uma categoria passa mais de quatro? Porque a gente assiste isso também no município. Então, a gente vê que a política que está colocada nesses dois, por exemplo, que tem a polarização, é a mesma. Nós temos a mesma política de desrespeito à classe trabalhadora. Agora, nacionalmente, o PSOL formou uma federação com a rede e apoia a candidatura de Lula. É isso? Apoiamos nacionalmente porque entendemos que vivemos uma situação no Brasil de tragédia. Nós vivemos tragédia, seja em relação ao emprego, seja em relação ao meio ambiente, em relação às mulheres, à juventude. E além de tragédia na política, é tragédia nas nossas vidas, com ameaça direto de golpe, de ditadura. É sustentado pela elite do exército, enfim, por militares, ameaça, inclusive, as eleições, a democracia. Nós, inclusive, vamos fazer uma manifestação, hoje tem a reunião, que vai construir isso, no dia 11, em defesa da democracia, em defesa das eleições livres, principalmente pelo Fora Bolsonaro, porque nós entendemos que o Bolsonaro precisa sair imediatamente no primeiro turno, porque nós precisamos ter direito a uma construção que resguarde as vidas das pessoas e resguarde o direito ao meio ambiente que está sendo destruído, direito aos nossos direitos que estão sendo destruídos. Então, nós precisamos, no dia 2, derrotar Bolsonaro. Por isso, apoiamos nacionalmente a candidatura Lula. Mas aqui no Estado, fazemos a comparação. Se a gente for ver, a política econômica não tem diferença. Nós saímos, como foi colocado aqui, nós saímos do PT com essa crítica econômica. Então, não vamos deixar de fazê-la, porque nós entendemos que o projeto neoliberal não atende a quem trabalha, não atende a quem constrói riquezas, atende a uma elite. Nós, inclusive, temos os dados da Auditoria Cidadã da Diva, que diz que mais de 50% do orçamento vai para grupos pequenos de banqueiros, de grandes empresários, de latifundiários. Então, nós queremos distribuir essa riqueza. E não tem outra forma, senão a participação das pessoas nos espaços de poder. Nós chegamos ao fim, com o nosso tempo, agradecendo a candidata Madalena Nunes. O pessoal devolveu a caneta para o Magalhães. Se ela for eleita, eu dou de presente. Com muita tinta. Com muita tinta, embora ela tenha dito que não vai precisar. Não, é só a caneta. Não, mas para ela assinar o decreto do plebiscito. Ela tem que desenhar, assim, quais são as pessoas, né? Para prestar a caneta, de qualquer jeito. Muito obrigada, Madalena Nunes, que é a candidata do pessoal ao governo do Estado, conversando com a gente nessa rodada de entrevistas. Só uma última pergunta, abre aí a câmara. Vocês combinaram o visual? Pois é, eu estava olhando o meu vídeo, que estão muito parecidos. São duas tigresas, né? Parece uma música do Caetano Veloso. Na verdade, esse estilo da Madalena é tie-dye, você sabe, né? É o quê? Tie-dye. Essa coloração, essa manchada. Fazendo jornalismo e aprendendo todo dia. O meu já é mais na linha Animal Print. Animal Print e tie-dye. Isso aí, muito obrigada. Aprendi duas coisas hoje. Quando ela chegou ali na sala, eu já vi que a gente estava bem igual. O bom do jornalismo é isso, é aprender todo dia. É meio juma, meio mexe gressa. As mulheres mesmo, sem querer, acabam se combinando algumas coisas. Nem precisa de plebiscito para combinarem as coisas, né? É meio juma, 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 meio juma juma, meio juma, meio j E aí